Bom dia a todos. Bom dia a todos. A percepção que eu tive é como se nos últimos 10 anos eu estivesse estudando para estar aqui, preparando para estar aqui falando com vocês. Porque eu escrevi um manual de atuação do Ministério Público na visão extrajudicial, daí depois fui fazer mestrado na PUC São Paulo. Esse mestrado resultou um livro que muitos colegas, para minha grande satisfação, dizem que pode servir de tutela geral da atuação extrajudicial. E prática em três estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul, com integrações fantásticas com os MPs estaduais em todos os lugares, atuação em todas as áreas da tutela coletiva. O livro publicado em resultado dessa dissertação e, recentemente, atuações institucionais. Eu atualmente coordeno o subcomitê gestor de tabelas, que no Ministério Público Federal cuida um pouco de estatística de produtividade. E aí, por esse caminho da produtividade, nós estamos tentando levar para dentro da lógica do Ministério Público Federal essa preocupação com resolutividade. Mas eu confesso que acredito muito mesmo nesse nosso evento. Que nós podemos estar aqui hoje construindo um novo futuro para o Ministério Público. porque se fala muito em MP resolutivo, mas quando o CNMP está tendo um protagonismo muito destacado no país, por um membro que tem muito compromisso com essa causa e tem muita habilidade institucional para construir soluções dentro do Conselho. Abraça a causa e realmente valorizar e estimular a atuação resolutiva do Ministério Público. Vejo que tempos muito bons se apresentam para nós. Então, foi realmente com muita satisfação que eu aceitei o convite. Ontem era um domingo ensolarado em Porto Alegre, passei o domingo trabalhando e aqui estou agora fazendo a exposição e estou muito feliz. Realmente é um prazer, é um privilégio estar aqui com colegas de todo o país que atuam nessa mesma área, que partilham dos mesmos sonhos e acho que temos muito a construir. O desafio é grande. Todos nós, e eu sei que muitos sofrem com a pressão institucional de uma atuação burocrática, que como muitíssimo bem mencionou o conselheiro Fábio Jorge na sua fala inicial, prioriza ainda o cumprimento rigoroso dos prazos, da pressão da notícia de fato em 30 dias, da apreciação da instauração de procedimento em 90 mais 90 e a preocupação com o número e o tempo que a demanda daquele inquérito sem olhar para resultados. E tudo isso, muitas vezes, para nós que temos mais compromissos com a isolatividade, é bastante angustiante e desestimulante. Então, realmente acredito muito, muito no que nós estamos vivenciando hoje. Mas, então, não abusando do meu tempo, porque me foi destinado uma hora, mas uma hora a gente acha que é muito e depois o tempo falta. Então, dando sequência, eu escolhi esse tema para a minha exposição, mas a ideia da autocomposição, que nos norteia a todos aqui, MP resolutivo, precisamos entender e incentivar e prestigiar esse MP, à luz dos desafios que estão postos no século XXI. E aí a ideia fundamental, porque esse evento precisa ser resolutivo, precisa encaminhar soluções, nós temos que olhar para os desafios que temos e pensarmos em soluções institucionais. Então, é essa a minha fala. A estrutura da exposição vai começar com essa visão contextual. Para quem me conhece, sabe que eu abro todas as minhas exposições com essa... A preocupação de olhar para o contexto. A gente não entende bem o que está fazendo, a gente não consegue chegar adequadamente onde quer, se a gente não percebe o contexto onde está atuando. Então, eu começo todas as minhas exposições com uma visão contextual. E aí falarei rapidamente sobre as minhas sociais, direito do século XXI, MP e Estado brasileiro no movimento do acesso à justiça. A doutora Daniela já fez referências a pontos que eu pretendo abordar também, aí poderia ser mais rápido. o MP Resolutivo e a atuação civil em tempos de Lava Jato. Eu vou falar mais na sequência, mas eu acho que a Lava Jato tem coisas a nos ensinar no civil. Eu confesso que, como um membro bastante do civil, tem uma pontinha do que a gente costuma chamar de inveja boa, vendo os colegas produzindo resultados tão legitimadores da atuação do Ministério Público e procurando entender o que a gente tem a aprender com isso. Então, eu fiz questão de inserir esse tópicozinho. Acho que nós temos alguns aspectos a aprender com a atuação da Lava Jato. Até porque na Lava Jato também se faz autocomposição, porque colaboração premiada é uma espécie de negociação. Inclusive, no MPF, a gente faz... A escola propositalmente colocou a minha fala sobre negociação, antecedente à fala do Deltan sobre colaboração premiada. Então, na verdade, há essa percepção de uma relação. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre alinhamentos conceituais. Me parece um pouco importante que a gente debruce sobre isso quando vamos aprofundar os desafios e as soluções. Ou seja, entender a autocomposição sobre a perspectiva do MP. Eu vou explicar isso na sequência, então não ocupa agora. A ideia do conceito de concretização, o que a gente está fazendo quando está negociando ou buscando soluções em questões para os quais nós somos... A efetividade de direitos para os quais nós somos legitimados a defender, mas não somos titulares. A visão de MP resolutivo. Eu acho que a gente precisa rever, revisitar um pouquinho o conceito. Alguns conceitos que são muito frequentes, eficiência, eficácia e efetividade, também parece que precisamos ter alguma reflexão. E aí, nos itens 3 e 4, os pontos que realmente são os que mais interessam para o nosso trabalho de hoje. A identificação bastante clara dos desafios que nós temos a esperar e soluções institucionais propostas. Eu fiz questão de deixar os pontinhos ali para gerar uma expectativa, mas não me furtarei a apresentar sugestões de soluções. Mais especificamente, eu pretendo apresentar 10 soluções institucionais. Sobre visão contextual, mudanças sociais e direitos no século XXI. Pontoe em alguns aspectos. É claro que nós poderíamos falar em vários outros, mas eu acho que esses são bastante exemplificativos. A crescente complexidade da sociedade, o pluralismo social, novos atores sociais e grupos de interesse. Todos que acompanharam, de uma maneira ou de outra, todos os movimentos sociais no Não Vai Ter Copa, por exemplo, se depararam com isso. Lá no Rio Grande do Sul, nós precisamos fazer audiências públicas para ter ali a participação das várias lideranças informais daquele movimento. Nós tínhamos interesses diferentes, não formais, não tinha um presidente sindicato para conversar, não tinha um dirigente estudantil para conversar. Mas nós tínhamos uma grande questão posta. Havia uma mobilização social de grande legitimidade que desafiava o país até nos seus compromissos internacionais, na sua visão de seriedade. Como enfrentar isso sem entender que nós precisamos nos debruçar para essa via fantástica e cheia de potencialidade que é a atuação extrajudicial? E, no caso concreto, usando, por exemplo, a audiência pública, e buscar na audiência pública composições que envolvessem os estudantes e que envolvessem a polícia, por exemplo, isso é fundamental e é fundamental que a gente entenda que isso faz parte de uma novidade do século XXI, até porque, fazendo, então, o link com o último que eu coloquei ali, os novos desafios trazidos pela internet nas relações jurídicas e sociais, são movimentos chamados pela internet, de uma maneira absolutamente dispersa, difusa. Nós precisamos aprender a trabalhar melhor na internet. Mas isso é um outro aspecto e esse eu não vou conseguir abordar hoje. Felizmente, o brasileiro está mais consciente dos seus direitos. Felizmente, o brasileiro está mais cidadão e ele, mais consciente dos seus direitos e mais cidadão, ele demanda mais do Ministério Público. Então, nós estamos, não sei exatamente qual é a realidade de cada um dos colegas aqui, mas no Ministério Federal é muito notória a grande demanda que nós estamos recebendo pelas salas do cidadão, uma demanda gigantesca e com a qual nós não conseguimos lidar adequadamente e isso nos desafia. E eu sei pelos colegas dos MPs estaduais que a realidade também não é muito diferente, porque quando nós discutimos no comitê de tabelas do CNMP, colegas do MP Rio de Janeiro, eu me recordo bem, do MP Santa Catarina, vizinho que enfrentava os mesmos problemas. Isso é o lado negativo de um aspecto fantástico no país. Pessoas que antes tinham um déficit de cidadania, hoje entendem os seus direitos e pela visibilidade do Ministério Público vão atrás da efetividade. Então, nós somos mais demandados. Com a crescente complexidade das situações serem reguladas pelo direito, de tecnologia, componentes econômicos, interdisciplinaridade que permeia tutela coletiva, todos nós atuamos em tutela coletiva. A interdisciplinaridade é absolutamente marcante nessa área e nós bem sabemos que o procedimento judicial de perícias é e continuará sendo o novo CPC anacrônico. Infinitamente, para quem... Imagino que todos vocês já atuem em autocomposição, é infinitamente mais fácil nós fazermos uma reunião com o assistente técnico do Ministério Público, a empresa e o seu assistente técnico, do que nós litigarmos na lógica do processo adversarial e formal e buscarmos o procedimento das perícias. Então, são mudanças que desafiam o direito e a nossa atuação como legitimados coletivos. Crescente autonomia da política e da economia, especialização funcional, aqui pega um pouco de Luhmann, então, cada vez mais política e economia querendo se descolar do direito, mas o direito precisa ser o regulador da vida social. Mas como fazer isso? A economia busca não se regular. A economia, e eu sempre cito um caso que me parece bastante emblemático, no Rio Grande do Sul um estudo demonstrou que porque a justiça prudência do Rio Grande do Sul é mais favorável aos consumidores de serviços bancários. No Rio Grande do Sul, as taxas de serviços bancários e os juros são maiores. Isso é a economia dando um nó no direito. O direito estabelece uma regra de proteção e a economia dá a sua resposta. Prejuízo eles não vão ter. Essa disputa entre economia e direito buscando saber quem vai regular a vida social ela é muito presente. E por isso é fundamental que quando nós atuamos na via extrajudicial nós pensemos na perspectiva econômica da nossa atuação. Não à toa a Lava Jato tem um grande componente econômico e o caso que eu sempre cito de grande êxito no Ministério Federal a carne legal, imagino que alguns conheçam uso exemplar dos meios alternativos o colega usou primeiro recomendação para dizer que Carrefour e o Walmart não comprasse carne daqueles frigoríficos que comercializavam carne de locais onde o gado era criado em situação irregular porque tinha desmatamento irregular e aí o Walmart e o Carrefour pararam de comprar e aí aqueles frigoríficos ficaram preocupados em voltar a vender para o Walmart e aí foram fazer TAC com o MP Federal e aí eles se comprometeram no TAC a só comprar gado de criadores em lugares legal regularizados ambientalmente. Isso é entender que direito está insociavelmente ligado à economia e a gente precisa entender as duas coisas para atuar de uma melhor maneira. E globalização econômica, essa disputa entre direito e economia eu já falei bastante e aqui eu faço questão de destacar a importância crescente da análise econômica do direito e a análise econômica do direito vai fazer um raciocínio que nós precisamos mais cedo ou mais tarde incorporar nas nossas reflexões. Quanto custa a nossa atuação? Quanto custa a nossa atuação e o que nós entregamos de resultado para a sociedade? E eu tenho a felicidade de ter aqui o colega Áureo Lopes que tem um trabalho fantástico chamado dizer o direito ou entregar resultados? Também de Campinas. Campinas, pelo jeito, produz excelentes procuradores da República e lá o Áureo faz um cálculo básico, mas muito importante. Qual o custo do Ministério Público Federal por ano dividido pelo número de membros? Isso é quanto cada um de nós custa para... Porque como o MPF funciona por meio de membros se nós pegarmos todo o nosso gasto tirado do investimento só gasto de custeio e dividido pelo número de membros é quanto nós custamos para a sociedade. O cálculo do Áureo, se eu não me engano, chegou à conclusão que cada um de nós custa 2 milhões por ano para a sociedade. Nós custarmos 2 milhões por ano para a sociedade e não entregarmos nada de resultado é uma ineficiência econômica que mais cedo ou mais tarde vai nos cobrar alto preço. Alto preço. Nós gastarmos 2 milhões de reais e atuarmos, por exemplo, só focados em parecer em mandato de segurança sem nenhuma consequência social é um desperdício de recursos públicos. Nós temos que olhar para isso. A análise econômica do direito está presente e nós precisamos olhar para essa realidade. Como nós vamos enfrentá-la? Já antecipo a minha preocupação. Nós precisamos começar a produzir resultados. Nós temos que entregar resultados para a população. Quando na carne ilegal ou quando na lava jato a sociedade vê aqueles resultados ali palpáveis, visíveis, gratificantes, nós nos legitimamos cada vez mais socialmente e justificamos o nosso custo. Quando nós não entregamos os resultados, nós não justificamos o nosso custo. E não é resultado, eu já antecipo uma conclusão fundamental, não é resultado número de pareceres dados ao longo do ano. Isso não é resultado. E é fundamental que a instituição, o CNMP, banque essa compreensão, porque a maneira mais cômoda de atuar é simplesmente mostrar que dei mil pareceres durante o ano. Sim, mas de resultado, resultado, para a sociedade você fez o quê? Nós vamos conversar sobre isso na sequência. Todas essas mudanças características da pós-modernidade, aí vem estudiosos, eu particularmente tenho muita influência de Habermas, de Luhmann, de Haberle e de Alexi. Tendem a se acentuar enormemente, e aí são, diga-se pós-modernos ou não, mas todos de maior ou menor grau procedimentalistas, ou seja, preocupados em disciplinar o como vai fazer, para que, nesse como vai fazer, nós construamos as soluções. Então, poderemos trabalhar o consenso de Habermas, ou trabalhar a legitimidade da argumentação de Alexi, mas os grandes pensadores que influenciam o direito no século XXI, ainda que, obviamente, tenham escrito no século XX, eles trabalham nessa lógica, eu preciso dar os instrumentos, eu preciso dizer o como, para que se construam as soluções à luz das peculiaridades do caso concreto. E os meios autocompositivos, eles facilitam isso, eles ensejam isso com mais qualidade. Nós estamos no século da informação, da informação e da velocidade. Esse século é absolutamente incompatível, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Um formalismo exagerado, especialmente o formalismo do processo que gera lentidão, tenho me batido por uma causa que acho que talvez seja a mais desafiadora, e não sei até que ponto conseguiremos avançar nisso pelo CNMP neste momento, mas me parece que é urgente que nós comecemos a pensar em priorização com seletividade, é uma enganação imaginar que, ah, estou priorizando isso, sim, para atuar nisso que é prioritário, você está deixando de atuar no quê? Ah, não, a gente não pode deixar de atuar em nada, porque nós não podemos perder espaço de poder. Eu faço questão de me apresentar como um incentivador dessa discussão. Discurso de prioridade sem discurso de seletividade é discurso vazio. Nós precisamos enfrentar isso e eu vou retomar esse ponto na sequência. A falta de prioridades, como eu vinha dizendo, e de participação que caracteriza o direito. O direito, o formal, digamos assim, o próprio processo, vem se abrindo para instrumentos de participação. Mas a autocomposição é muito mais participativa, porque na autocomposição nós, como leitimados coletivos a defender, sentamos com o responsável e, quando necessário, e muitas vezes é, chamamos os titulares do direito, em audiências públicas, em debates, e ali construímos participativamente uma solução. Nós temos participação no próprio, na construção da solução e não só no contraditório. Então, tudo isso que caracteriza a falta de prioridade de seletividade, falta de participação, tudo isso caracteriza o processo adversarial, está absolutamente anacrônico e demandando um novo paradigma jurídico, um direito mais, e aí eu também doei bastante isso no mestrado e quanto mais reflito, mais me convenço, que o direito do século XXI é, sem dúvida, mais informal e a autocomposição tem muito a ver com informalidade. Nós, quando produzimos resultados por reuniões, muitas vezes com menor formalidade, justamente porque, como o meu colega de curso de negociação fala, formalismo e negociação não combinam. Querer formalizar, querer fazer uma negociação e botar no mapa, discriminadamente, o que um disse, o que o outro disse, acaba com a, para quem aposta na técnica da negociação, para o princípio, acaba com a fase do brainstorm, acaba com a possibilidade de construir ali criativamente soluções. Então, informalidade não combina, aliás, formalidade não combina com a autocomposição. E o direito do século XXI é mais informal e a autocomposição se abre mais para a informalidade do que o processo. E por quê? Porque no processo a formalidade, alguma formalidade, ela precisa ser garantida, ela precisa ser assegurada porque ela é uma garantia, dois estão litigando e um terceiro vai decidir. A partir do momento que eu não preciso do terceiro decidindo e quem vai decidir são os envolvidos, eu consigo diminuir a formalidade, porque eu não preciso tanto dessa garantia. O direito do século XXI é indiscutivelmente mais participativo, mas isso, felizmente, vem sendo incorporado, o próprio processo está se abrindo. O processo funcional já se abriu há bastante tempo, audiências públicas, a ideia do Amigos Cury, a ideia de incrementar o número daqueles que participam na construção da solução e o direito precisa cada vez mais refletir, ou seja, ser capaz de refletir e resolver as peculiaridades da situação concreta e mais procedimental ou negocial. E aí os exemplos são vários aplicáveis ao Ministério Público. A CPI está como instrumentos abertos de uso amplo, são instrumentos que servem para a defesa de quaisquer direitos ou interesses coletivos. Isso é uma amplitude de instrumento que vai depois, no curso desse instrumento, construir a solução. Seja o TAC uma negociação, seja um acordo judicial, é uma construção que se faz a partir desse instrumento que é aberto. Instrumentos para concretizar o direito, interpretar por caso concreto. No caso do Ministério Público, o TAC, a Colaboração Premiária dos Negócios Processuais, são verdadeiros instrumentos jurídicos negociais. A audiência pública é um grande instrumento de participação e uma atuação mais informal. Nós temos com frequência situações que se resolvem em reuniões. Há quem chame, muitas vezes, atos compromissários, aquela situação em que a gente não pode firmar um TAC porque o outro lado não tem representação extrajudicial, por exemplo, um dirigente de órgão que não se sente autorizado a formar um título executivo, mas que se dispõe a cumprir o que vai ser feito. Então, é todo um panorama que merece a nossa atenção. Avançando, para não me delongar demais e perder o mais útil que é a parte dos desafios e das soluções. Visão contextual. Aqui eu posso ser mais breve, porque a doutora Daniela já fez algumas menções que eu gostaria de destacar, mas, basicamente, a gente não deve esquecer que quando nós estamos falando em autocomposição, nós estamos falando em terceira fase, na terceira onda do movimento do acesso à justiça. E convém não esquecer que, na segunda onda, nós somos os grandes protagonistas. Nós temos um legado que acho que deve ser honrado pela nossa geração, deixado pelos membros do Ministério Público da década de 80, que nos entregaram ação civil pública, inquérito civil, TAC, recomendação. Nós temos que pegar esses instrumentos e dar a eles o melhor uso possível para honrar a geração que nos precedeu. E é importante que a gente olhe que a gente teve tanto protagonismo na segunda fase e estamos tão atrás na terceira fase. É fundamental que se diga que, por exemplo, no segundo pacto republicano, que deu em sejo, pacto de 2009, que deu em sejo à resolução do CNJ de 2010, se fala em conciliação e mediação e não se fala nada em negociação. E é a nossa grande prática autocompositiva como legitimados coletivos. Não se fala nada lá. A resolução do CNJ é de 2010, a nossa é de 2014. Então, nos conscientizemos, nós estamos atrás desse processo. Nós precisamos correr para alcançar os outros que estão na frente. Nos conscientizemos. É fundamental ter essa percepção. Não vou me demorar não para a gente poder avançar. Encerrando a visão contextual com esse paralelo entre MP resolutivo e atuação civil em tempos de Lava Jato. Acho interessante que a gente, primeiro, reconheça que a Lava Jato é um grande caso de sucesso numa função do Ministério Público tradicional, que é a de titular da ação penal, só que já revista ou revisitada pelos instrumentos novos. A Lava Jato dá muito certo, dentre outras razões, porque usa da colaboração premiada, porque usa de rede, foi falado aqui nas exposições a importância da rede. Então, não sei quantos vocês sabem, mas na Lava Jato tem uma rede fantástica de Receita Federal, Ministério Federal e Polícia Federal. Há uma cooperação entre as instituições. Profissionalismo, que eu faço questão de falar aqui, porque eu quero retomar na sequência. Na Lava Jato, grandes especialistas da área foram autorizados pelo Procurador-Geral a atuar em conjunto com o Procurador Natural. Como que, por exemplo, num caso como a Samarco, nós não poderíamos pensar em um grande especialista em negociação, do MP de Minas, ir lá ajudar e se somar aos colegas. É um grande desafio. O Ministério para o Brasileiro, seja estadual ou federal, no caso da Samarco, está desafiado. Eu não sei se gostaria ou não de estar na situação deles, porque se estivesse, seria um grande desafio. Mas que os colegas lá estão diante de um grande desafio, e esse desafio não pode ser enfrentado, me perdoem, ver alguns dos colegas aqui, mas acho que alguns dos colegas que estão lá são inexperientes, estão há pouco tempo. Como é que uma negociação com a Samarco vai prescindir de especialistas em negociação? Nós precisamos profissionalizar a atuação. E na Lava Jato isso é feito, nós precisamos pensar isso em tela coletiva. Outro sucesso da Lava Jato é o uso inteligente das técnicas negociais, colaboração premiada. Atenção aos aspectos econômicos da questão. Quando se vai lá e busca o dinheiro de volta, e se quantifica o quanto está se devolvendo para a Petrobras, isso é perceber o aspecto econômico. E não se troca aspecto econômico por aspecto de prisão, porque estão sendo implementadas as duas para aqueles que não colaboram. E os que colaboram não entregam dinheiro por liberdade, entregam informação por liberdade. Informação que é útil socialmente para conseguir o sancionamento dos demais, e desmantelamento do esquema. Isso é uma visão inteligente. Muita integração interna entre as instâncias. Outro caso que nós precisamos olhar na atuação civil, e na nossa integração? Todos os ministérios públicos, e felizmente no MPF, a gente vem trabalhando para melhorar a integração, mas ainda é fraca a integração institucional. Como que nós vamos ter grandes resultados se resultados eventualmente conseguidos em primeira instância não são sustentados nos graus recursosais? A Lava Jato é um belo exemplo também de seleção de prioridades. Os colegas que estão lá fazendo resultado, dando resultados fantásticos, há muito tempo selecionam prioridades. Eu não consegui recuperar com o Deltan o exemplo, talvez eu tenha à tarde, mas o Deltan tem vários casos em que ele faz arquivamentos que chocariam a maioria dos colegas. Só que ele faz esses arquivamentos porque ele tem uma noção muito clara do que ele pode dar conta e o que ele não pode, e aí ele faz essas opções. Então, nós precisamos pensar nisso, porque o desafio está posto para a nossa atuação civil. Nós precisamos olhar para situações como essa e ver o que nós podemos aprender para que nós demos resultado, e aqui eu vou falar como um entusiasmo da nossa atuação civil. O EMP tem uma tradição na atuação criminal e os colegas estão dando excelentes resultados na atuação criminal. Se nós não honrarmos as ferramentas que nós temos na atuação civil, eu, sinceramente, comecei a ficar com medo que a atuação civil no Ministério Público comece a aminguar em nome de uma atuação mais na lógica penal. Então, vamos fazer a boa competição. Vamos competir, vamos buscar apresentar resultados cíveis também, porque quanto mais resultado o Ministério Público apresentar, mais legitimado ele é socialmente e mais ele se fortalece como instituição. Alguns alinhamentos conceituais. Autocomposição na perspectiva do EMP. A Resolução 118. Ela precisa ser lida por vocês. Ela pode ter suas imperfeições. Nós estamos longe de sermos perfeitos. Aqui temos a Daniela, ele participou, eu participei da elaboração da resolução, acho que o Paulo Valério também. Mas nós devemos ter deixado alguns enganos lá e agora a lei nova de mediação, em certa medida, mexe um pouco. Mas é o referencial que a gente conseguiu construir de Ministério Público. E aí é interessante que vocês observem que a Resolução 118, por exemplo, é que vai falar em negociação. A Resolução 125 não fala em negociação. Porque na perspectiva do Poder Judiciário, que é o imparcial ali distante das partes, eles não pensam na lógica da negociação. Quem pensa na lógica da negociação somos nós que somos legitimados para defender os direitos alheios e, portanto, legitimados a negociar a partir do momento que temos um instrumento como o TAC. Então, esse é o melhor exemplo de como nós precisamos olhar para essa terceira fase sob o nosso viés. E, por isso, a importância do manual que foi publicado pelo CNMP e também é cheio de defeitos, mas vocês todos estão recebendo, e é a nossa produção, pelo menos, é o Ministério Público olhando para essa realidade. Porque nós precisamos, como eu mencionei antes, correr atrás. O nosso desafio não é pequeno e nós estamos atrasados. É fundamental que nós entendamos isso. Nós somos os protagonistas da segunda fase, da segunda onda do acesso à justiça e nós estamos atrás, e bastante atrás, na terceira onda. E aí, eu remeto mais à resolução porque não me sinto o mais habilitado para falar das outras práticas autocompositivas. A doutora Daniela entende bastante mais que eu de mediação. Vários de vocês acho que entendem mais do que eu. Mas, cada uma das práticas autocompositivas tem na resolução orientações que não entender dessa comissão, desse grupo de trabalho, era a visão do Ministério Público sobre isso. Então, acho que vale a pena uma leitura. E eu faço questão de ressaltar, porque há pouco tempo assisti um curso do colega Sérgio Aranhardi, que é um processualista emérito, mas não está muito acostumado com autocomposição, mas no curso mencionou que na possibilidade do novo CPC dos negócios processuais, o Ministério Público pode fazer negócio processual com relação ao procedimento dação civil pública porque na resolução 118 do CNMP está previsto isso. E entrou ali porque o colega Antônio Cabral, que vinha acompanhando isso, quis colocar, mesmo antes da lei, estar vigente. Eu tive alguma hesitação na época e hoje vejo que foi bom colocar lá. Nós antecipamos a lei e a resolução 118 é um fundamento de justificativa para que, numa ação civil pública, nós possamos negociar o procedimento processual. Essa conexão, a gente olhar para isso e olhar para as possibilidades de uma audiência de autocomposição e perceber que é impensável que a gente diga que não cabe autocomposição na tela coletiva porque os direitos são indisponíveis. Meu amigo, a lei da ação civil pública prevê o TAC. O TAC é, indiscutivamente, um instrumento de negociação. Como é que se está na lei um TAC, não vai ser possível a autocomposição. A gente pode discutir se pode transação ou não, quais são os limites, é uma discussão até interessante. Agora, dizer que em tela coletiva não cabe autocomposição e negar aquela possibilidade da audiência não me parece adequado. Mas, avançando, estou com meia hora já de fala, acho que consegui chegar na metade. Falta mais duas para a metade. Eu acelero agora. Outros alinhamentos conceituais. Aqui é um que eu tenho me debruçado nos cursos que ministro na escola onde eu respondo a uma disciplina chamada instrumento, aliás, técnicas de atuação judicial, extrajudicial em tutela coletiva. E lá eu tenho proposto uma leitura que eu quero propor a vocês também. Todos nós nos abeberamos da doutrina do Marcelo Goulart sobre MP resolutiva e MP demandista e fizemos uma relação bastante direta. MP resolutiva é aquele que resolve fora do processo e o demandista é o que vai para o processo. Dando aula com o Paulo Valério e nos cursos de negociação, eu me dei conta que, não sei quantos de vocês estão familiarizados com a negociação por princípios, mas um conceito muito importante na negociação por princípios é a melhor alternativa sem acordo. Se o acordo não se viabiliza, qual é a minha melhor alternativa? A melhor alternativa sem acordo é a judicialização. Então, não se pode pensar que o MP resolutivo nunca judicializa. O MP resolutivo ele tem que, diante de uma negociação frustrada, tem que judicializar para não desestimular futuras negociações. isso é fundamental. A gente precisa parar um pouco com esse preconceito de que o MP resolutivo nunca judicializa. Não, o MP resolutivo ele tem compromisso com o resultado. Ele tem compromisso em buscar a resolução. Ele não quer usar a demanda judicial como uma transferência de responsabilidade para o judiciário, porque ele entende que se ele tem isonomia de tratamento com o judiciário, ele tem que tentar contribuir para a solução da inefetividade do direito assim como o judiciário contribui. Se nós temos as mesmas garantias, se nós temos equiparação remuneratória, imaginar que o nosso melhor trabalho é fazer uma boa ação judicial fica a pergunta de qual é a nossa diferença para os advogados públicos. É claro que se nós temos essa equiparação, nós temos que ter compromisso também com a resolução das questões. E temos uma autorização legal e constitucional como agentes políticos para construir essa solução. E se é assim, então eu realmente eu não posso visualizar o MP resolutivo como aquele que nunca judicializa. Tem pelo menos duas situações de judicialização que são claramente resolutivas. É aquela judicialização da frustração de uma negociação, então houve a negociação, ela se estendeu e a outra parte começou claramente a postergar, a postergar, a fazer truque sujo aqui, truque sujo ali, a gente percebeu que não vai realmente sentar para negociar. Não dá para nós irmos abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, só porque a gente quer a todo custo fechar aquela negociação. É o momento da judicialização. Isso é ser resolutivo mesmo judicializando. E também é fundamental que se diga que também é resolutivo aquele membro do Ministério Público em determinado momento percebendo que a outra parte está muito cômoda naquela situação de não buscar a solução, judicializa para forçar a construção de uma solução. Isso também é resolutivo. Então acho que está na hora da gente pensar um pouquinho essa revisão de conceitos para evitar um excessivo apego à visão de que nunca pode o MP Resolutivo é aquele que nunca judicializa. Não é exatamente isso. E agora acho que aí sim acabam os alinhamentos conceituais e passam aos desafios e às sugestões institucionais. Primeiro, eu acho importante destacar, vínhamos, como o Paulo Valério mencionou, eu, ele e o Rodrigo Schiller no táxi do aeroporto para cá discutindo essa questão dos conceitos, eficiência, eficácia, efetividade. Eu sei que essa discussão é complexa, acho que eu não vou, eu perderia muito tempo para esgotá-la aqui. Então eu quero só apontar algumas coisas sucintas. Primeiro, a administração e a economia trabalham muito frequentemente com o conceito de eficiência e de eficácia. Eficiência é facilmente incorporável para a gente, não tem maiores problemas. Eficiência é com menor uso de recursos e no menor tempo alcançar os resultados. Então, ótimo. Isso dá para a gente aproveitar. Eficácia tem algum probleminha, porque a eficácia para nós juridicamente é a potencialidade de produzir resultados. Na via econômica é a produção das metas, o alcance das metas alcançadas. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho de atenção a essa diferença. Mas o que mais me preocupa e me preocupou muito quando no evento nosso de planejamento estratégico, eu simplesmente não vi efetividade na nossa cadeia de valores. Ali eu comecei a ter brutueja. Quando a gente chega ao ponto de que os pensadores do planejamento estratégico não ser público, porque estão informados na lógica da administração e da economia, esquecem efetividade porque acham que eficácia ou eficiência atendem, ou os dois atendem, nós temos um problema. Efetividade é um conceito muito arraigado entre nós na área jurídica de realização material do direito. Acho que a gente não pode perder essa perspectiva. Então, esse é um alinhamento conceitual que me parece importante. Papel destacado do MP como intérprete do direito para o caso concreto. Aqui não vou poder me aprofundar porque eu estou com pouco tempo. quem conhece um pouco do meu trabalho conhece bem esse conceito de o que a gente faz quando a gente está buscando autocomposição em tutela coletiva. Aliás, e mesmo nos demais direitos que nós somos legitimados a defender. Nós estamos buscando a interpretação do direito para o caso concreto. Do direito, não só das regras, dos princípios, dos princípios todos que se aplicam naquele caso. não é só lugar, modo e tempo. Nós estamos definindo também conceitos jurídicos determinados. Nós estamos... Onde há espaço de interpretação, nós estamos negociando. Isso é a autocomposição e é a interpretação do direito para o caso concreto. Me parece um conceito que ajuda a entender um pouco o que a gente faz e quais são os nossos limites. E um outro conceito que acho que é interessante que eu trago aqui para o nosso debate, para qualificar o debate, é o conceito do que é uma solução de qualidade. E aí tem um estudioso americano chamado Mark Galanter e num trabalho chamado Comparado to What, Comparado a Que, vai dizer que a boa solução, ele faz uma análise comparativa entre as soluções alternativas e o processo. A boa solução é aquela que é rápida, tempestiva, barata, satisfaz as partes e é implementável e efetiva. Então, esse conceito acho que é interessante que a gente alimente. Perfeito. Então, agora, com 38 minutos, passo para desafios cultura jurídica. Então, vou ser mais rápido nos desafios porque acho que o mais interessante são as soluções propostas, até porque os desafios, sinceramente, acho que não é novidade para nenhum de nós. Nós temos uma cultura jurídica brasileira orientada para a atuação formal e a busca de resultados apenas jurídico-formais. É fundamental que a gente supere essa lógica do resultado jurídico-formal. Ah, o resultado é ah, eu ajuizei a ação. Põe, não tem compromisso com o andamento daquela ação? A juíza e esquece. Esquece que aquela ação lá está tramitando, sai o colega, entra o outro, o outro chega lá e não sabe que tem uma ação importante tramitando. Isso é uma atuação com compromisso exclusivamente jurídico-formal. Ou aquilo que me parece mais desesperador. Toma ciência de uma sentença transitada em julgado e fica feliz porque, afinal, foi de procedência a ação e não verifica se ela está sendo cumprida ou não no caso concreto. Isso me deixa bem nervoso. Então, isso é realmente a negação de uma preocupação com o resultado. Porque nós não somos pragmáticos. Nós não temos essa cultura do direito à extracção do pragmatismo por uma influência portuguesa. Mas não vamos aprofundar isso. Elevada a litigiosidade brasileira. O Paulo Valério, mais atualizado, mais estudioso, trouxe dados mais novos. Ele trouxe dados de 2014. Eu usei no meu mestrado dados de 2004 que tiveram a vantagem de comparar dados brasileiros de 2004 e dados europeus de 2004. O resultado é muito interessante e vale a pena dizer para vocês. Em 2004, no Brasil, foram 8.640 casos novos para cada 100 mil habitantes. Ao passo que, no mesmo ano, na Noruega, foram 284. Na Alemanha, 1.415 casos novos. E na Espanha, 3.247. Então, o Brasil é muito mais litigioso que todos esses países. E olhem o curioso. Os campeões da Europa, quem são? Irlanda, que eu não sei por que está ali. E olhem o segundo e terceiro lugar. Itália e Portugal. Itália a base no nosso processo, Portugal a base do nosso sistema judiciário. Nós temos a litigância na genética jurídica. Nós precisamos olhar para isso com franqueza para enfrentar isso adequadamente. Então, a gente não vai conseguir resolver. Sobre a perspectiva institucional, acho que essa é mais conhecida ainda de todos vocês. Uma resistência institucional interna, assimilação do novo modelo constitucional de funções institucionais orientadas para a atuação proativa, como a gente. Ainda tem um apego a uma atuação forte como interveniente, uma atuação que não olha para os oito incisos da Constituição e olha para o nono inciso, que faz uma remissão à lei. Então, é evidente que a Constituição prioriza a nossa atuação proativa e como a gente. Resistência à seletividade em prol da priorização do mais importante. Tendência à eleição de prioridade em acúmulo. É aquela ideia do mito da obrigatoriedade. Os colegas da Lava Jato com frequência falam do mito da obrigatoriedade, inclusive na ação penal. O Ministério Público é o titular da ação penal e uma das coisas que está fazendo a Lava Jato dar certo é que eles assimilaram isso. Mas não vou poder me aprofundar nesse tópico, até porque acho que é conhecido de vocês esse aspecto. Diretrizes institucionais mais preocupadas com análise quantitativa e regularidade formal e aqui o doutor Fábio Jorge já nos trouxe essa percepção que é a percepção de nós todos por uma lógica da caudidoria muito mais voltada para análise quantitativa e de regularidade formal do que a preocupação qualitativa e produção de resultados sociais. Essa é uma lógica institucional que nós temos que reverter e esse evento serve muito para isso. Eu vou apresentar sugestões na sequência. Uma coisa que eu estou percebendo muito claramente agora que estou integrando um órgão superior eu integro uma primeira câmara de coordenação e revisão que revisa o trabalho dos colegas. Eu até maio do ano passado era revisado hoje sou revisor e eu percebo claramente para a minha tristeza uma desconfiança dos órgãos superiores em relação aos da primeira instância. Ah, o da primeira instância não quer trabalhar. a gente precisa quebrar essa lógica é difícil mas a gente vai ter que quebrar e eu só faço questão de constatar isso porque realmente eu saí de um para o outro então eu em dois meses eu troquei não, dois não em três meses eu troquei de lado. Além dessas desconfianças disputas institucionais internas normalmente para repartição de trabalho isso é um grande problema acho que nas nossas unidades eu acompanhei felizmente não acompanhei de perto já tinha saído quando aconteceu na PR São Paulo uma briga fraticida mesmo entre os colegas do crime e da tutela que acabou inviabilizando em grande parte o trabalho da tutela dentro dessa lógica de trabalhar a distribuição do processo por número e por número aí a tutela perdia então isso é bem complicado mas eu vou tentar propor algumas sugestões que enfrentem isso. Um grande desafio para o Ministério Público esse eu vou tangenciar nas sugestões porque acho que esse é o mais difícil de todos compatibilizar unidade independência funcional para alinhamento estratégico orientado para resultados eu tenho uma sugestão bem interessante para esse ponto falta de profissionalismo ainda tem uma atuação muito voluntarista amadora e desconcertada então fiquei muito feliz quando vi o doutor Edilson falando deixa eu ver o termo que eu adorei o termo a replicabilidade se não me engano é replicabilidade a gente tem que fazer isso a gente tem que aproveitar um trabalho qualificado já feito e reproduzi-lo a gente tem que aproveitar colegas com uma expertise maior e inseri-los na solução de problemas mais complexos e por aí vai a última tela dos desafios eu já passo então as sugestões institucionais sugeridas aliás as soluções institucionais sugeridas alguns desafios próprios da dificuldade inerente a análise qualitativa e esse eu tenho me debruçado bastante porque no subcomitê gestor de tabelas que eu coordeno nós estamos nos deparando com essa dificuldade como aferir qualidade da atuação é difícil é bem difícil um item eu já coloco ali no 10 dificuldade de definir o que é uma atuação resolutiva por exemplo um aspecto que nos tomou bastante tempo e foi inclusive discutido pela cúpula da nossa instituição o TAC é resolutivo por si ou o TAC cumprido é que é resolutivo isso é difícil porque pra gente ter alguma medição de atuação resolutiva a gente precisa saber o que é atuação resolutiva e aí vem a questão o TAC o TAC assinado já é resolutivo ou só o TAC cumprido eu achava que precisava ser o TAC cumprido só que a cúpula da nossa instituição entendeu que não que o TAC já era um título executivo e ali tinha um valor em si só essa discussão ela leva longe mas a gente pode debater isso à tarde mas não só isso e quando a correção da conduta se dá no curso da investigação sem expedição de recomendação ou sem alegração de TAC já respondo pra vocês que no MPF a gente está entendendo que isso é resolutivo aí vai ter a discussão sobre qual foi a participação do colega o colega Áureo tem uma solução meio matemática pra isso que eu até acho um pouco difícil de implementar mas o fato é que às vezes num inquérito civil a gente tem grande contribuição pra solução mas a gente não expediu uma recomendação ao Cerebro que imagino na maioria entre colegas com atribuição civil mas no nosso evento de planejamento estratégico do MPF os colegas criminal levantaram a mão e disseram não nós também nós temos resultados importantes por exemplo começamos a descobrir muitos roubos pra carteiro nos reunimos com o pessoal dos Correios nos reunimos com a Polícia Federal identificamos quais eram as causas daquilo ali pedimos uma recomendação pros Correios pra mudar a postura e diminuíram os furtos os furtos e roubos a Correio na área nas questões ambientais muitas vezes se resolve pela atuação criminal tanto que no MPF está se conjugando a gente está conjugando atribuição civil e criminal pra que o colega possa ter os instrumentos cíveis e os instrumentos criminais então ele oferece uma denúncia e já oferece uma suspensão condicional do processo em que ele bota ali como condições a recuperação do meio ambiente então o colega está atuando criminalmente mas está resolvendo então assim o desafio de como olhar a resolutividade na área criminal e no paralelo com o cível é grande eu confesso a minha dificuldade nós no subcomitante gestor de tabelas nós temos um colega com atuação forte criminal que é o colega Roberto Dacia de São Paulo e a gente não conseguiu avançar a gente criou uma sugestão ali de índice de resolutividade mas só vale pro cível nós não conseguimos avançar no crime porque é difícil mas os colegas do crime certamente vão querer ter a sua felicidade questão de resolutividade também então é fundamental pensar nisso o crime é um pouquinho mais fácil pensar em resolutividade quando recupera o proveito do crime mas vamos lá como viabilizar a seletividade da atuação como definir critérios de relevância da atuação cível e na criminal o mito da obrigatoriedade já falei sobre isso vou avançar então pra finalmente falar das soluções institucionais primeiro eu fiz questão de dar uma visão geral das soluções institucionais me parece excelentíssimo senhor conselheiro que nós temos que pensar realmente uma norma uma resolução ou uma recomendação porque estamos entrando na área afim que veja a questão de maneira um pouco mais ampla no sentido de realmente construir uma mudança de mentalidade institucional me parece eu tomei contato com uma minuta que o doutor Rodrigo Schiller me passou que eu sei que está sendo elaborado pela doutora Priscila do Mato Grosso também por outras que é uma excelente resolução mas que trata especificamente da promoção por merecimento promoção e remoção ok que bom que avancemos nisso mas nós temos que pensar um pouco mais nós temos que pensar em uma mudança institucional de cultura e para isso me parece que nós precisamos pensar numa política institucional de estímulo a autocomposição aqui tem o laserzinho mas eu acho que é fundamental que a gente não pense muito pontualmente que a gente tente ter essa preocupação com mudança de mentalidade institucional e uma mudança de mentalidade institucional voltada para a priorização da atuação proativa com foco nos resultados sociais isso é a ideia de empenho resolutivo preocupação com a alocação eficiente de recursos humanos nós temos que pegar o cálculo do áureo e refletirmos sobre isso quanto que nós estamos custando e quanto que nós estamos entregando em resultado cá entre nós passamos isso primeiro entre nós passamos isso dentro do Ministério Público para nós fazermos a nossa reflexão a nossa reflexão institucional mas ela tem que ser feita mencionei já a adoção de uma política com linhas principiológicas e disciplinas específicas adaptadas aos vários aspectos pertinentes e não apenas a um deles por exemplo critério de promoção ou remoção por merecimento e necessariamente com envolvimento da cojudoria a gente precisa de alguma maneira a partir dessa orientação normativa resolução recomendação envolver a cojudoria nisso eu vou dar sugestões nessa linha então não se preocupem eu não vou ficar nessa generalidade dessa primeira tela acho que é fundamental que a gente trabalhe na lógica da adoção de sinais institucionais isso no nosso evento de planejamento ficou muito claro qual é o sinal que se passa para a instituição qual é o sinal que se passa para os membros quando se valoriza a regularidade dos prazos se está tudo ok se fez a instauração direitinho o que está se passando para o membro é isso nós instituição estamos passando para você o sinal de que nós queremos você um belo burocrata então qual é o sinal que a instituição precisa passar é um sinal de que ela quer resultado esses sinais precisam vir por essa resolução ou recomendação que a gente vai construir acho fundamental que nós passemos a utilizar indicadores sociais IDH índice de criminalidade e aqui eu faço questão de fazer propaganda enfática de um livro que eu trouxe eu posso mostrar depois mas está na minha na minha pasta não mostro agora mostro nos debates todos nós aqui conhecemos a história da ação civil pública a lei da ação civil pública e nós devemos a lei da ação civil pública em grande parte a três valorosos membros do Ministério Público de São Paulo Nelson Neri Edson Milaré e Antônio Mello de Camargo Ferraz os dois primeiros legitimamente estão advogando acho que é legítimo se aposentou está advogando não vejo problema nenhum nisso o terceiro foi o único que seguiu no Ministério Público ele seguiu pensando o Ministério Público ele tem obras valiosíssimas eu vou apresentar para o Fábio Jorge porque acho que é fundamental que tenha acesso o Antônio Augusto de Mello Câmara Ferraz coordenou um trabalho não estou lembrando mas a nova nova modelo de gestão do Ministério Público é impressionante o que ele faz a análise que ele faz à luz de indicadores sociais por exemplo mostrando como promotorias em que a criminalidade é altíssima tem menos promotores do que a criminalidade e o IDH são ótimos puxa será que aquele índice de desenvolvimento humano não deveria ser considerado e quando o membro consegue reduzir a criminalidade de uma determinada unidade de uma determinada localidade isso não tem que ser prestigiado tem que ser muito prestigiado se alguém consegue eu não sei tem alguém do Mato Grosso do Sul aqui? pois eu soube do trabalho do Luciano Lobé fantástico na área na área ambiental de saneamento o MP se você até puder relatar depois se você tiver conhecimento o colega Luciano Lobé que eu conheci em Bonito ele coordena um projeto no Mato Grosso do Sul de atuação estratégica para induzir os municípios a viabilizar saneamento básico na perspectiva de proteção ambiental para não jogar água de esgoto nos rios é brilhante aquilo porque eles estão fazendo a atuação deles consertada com a redução da poluição no município isso é o Ministério do Público do Século XXI a gente precisa olhar para esses exemplos padronização e rotinização da atuações a partir de experiências exitosas que foi exatamente o que o doutor Edilson já falou não vou reproduzir a gente só mostra que está em sintonia porque embora eu tenha mexido na minha prestação não mexi para acrescentar acrescentar isso aqui isso aí já estava originalmente a capacitação específica e a formação de quadros super especializados nós precisamos ter os nossos expertos em negociação me parece um desperdício que o Ministério Público do Grande Sul tenha um professor de negociação que dá curso de negociação em todo o país e não aproveite o professor de negociação Paulo Valério para colocar nas grandes negociações olha Paulo Valério vá lá ajudar o colega lá porque aqui é uma negociação muito complexa para o Ministério Público Estadual enfrentar leve alguma claro que o procurador natural vai dar a diretriz final mas o Paulo Valério pode dar dicas que o procurador natural muitas vezes vai aceitar porque simplesmente não domina o assunto como domina o Paulo Valério e o necessário alinhamento com o planejamento estratégico institucional o nosso colega Rodrigo Schiller é especialista em planejamento estratégico vou fazer referências a isso mas e por falar em planejamento estratégico eu queria aproveitar para botar os mapas o mapa do CNMP e o mapa do planejamento nacional para a gente olhar para os mapas mas eu vou pedir que vocês façam isso para eu não perder o tempo porque eu tenho seis minutinhos que talvez fie em dez no máximo onze para eu estourar cinco minutos do meu tempo mas olhemos para o nosso planejamento estratégico olhemos para esse planejamento estratégico como a constituição que nós todos construímos num debate que eu acredito foi bastante democrático e vamos ver que a prática do estímulo do burocrata ela é inconstitucional à luz do planejamento estratégico é só olhar é olhar o planejamento estratégico é ler o planejamento estratégico vamos pegar como nós estamos acostumados a empunhar a constituição vamos empunhar o mapa estratégico e vamos sentar com a candidoria para conversar à luz de qualquer mapa estratégico do MPF aliás do Ministério Público Brasileiro não se sustenta a lógica do MP burocrático eu peguei alguns tópicos ali missão do CNMP fortalecer o MP brasileiro para uma atuação responsável e socialmente efetiva muito obrigado a quem botou socialmente efetiva não sei se foi o Rodrigo mas quem botou olha que maravilha a função do MP desculpa a missão do CNMP é fortalecer o MP brasileiro para uma atuação responsável e socialmente efetiva cadê a efetividade social de uma atuação burocrática que está preocupada com resultados totalmente quantitativos no Plagio Estratégico Nacional do MP brasileiro em sequência da missão que reproduziu o 127 e é correto que o tenha feito vem uma visão de futuro que diz que fala o que vai se dar de retorno para a sociedade o retorno da sociedade também é fantástico defesa dos direitos fundamentais transformação social indução de políticas públicas diminuição da criminalidade da corrupção o que a atuação burocrática tem a ver com esses resultados na sequência elencam-se resultados institucionais almejados que são todos todos eles são concretos são materiais assegurar direitos promover igualdade inclusão social combater a improbidade fortalecer a prevenção e repressão de crimes graves os mapas são excelentes e a gente não impunha esses mapas frente às corrigidorias o mapa vale para quem então a eficiência da atuação institucional relaciona com setas esse era bom olhar o mapa mas a gente olha no debate se for o caso no mapa está com seta ali então fala em celeridade que é uma das preocupações da corrigidoria mas celeridade vem duas setinhas e as duas setinhas da celeridade apontam para ampliar a atuação extrajudicial como forma de pacificação dos conflitos e atuar de forma proativa efetiva preventiva e resolutiva celeridade existe para isso não existe para acabar com os procedimentos da maneira mais rápida possível pronto resolvi não pelo menos nas questões de maior relevância celeridade existe para isso e agora então soluções concretas passo então a sugerir as soluções concretas comecei pelas mais fáceis a maioria delas já implementadas eu vejo que alguns colegas estão tirando foto gente esse material é de vocês eu não tenho esse material vai ser divulgado é nosso tudo que eu produzo institucionalmente que me remunera é o ministério público estou produzindo para o ministério público se vocês forem citar em um artigo vão ter que me referir mas se vocês usarem institucionalmente não precisa nem referir o material fica aqui à disposição é de todos o nosso conselheiro já convocou todos a participar do processo de edição da resolução então as soluções institucionais o primeiro e mais fácil passo a visibilidade a gente tem que dar visibilidade para a nossa atuação extrajudicial e a visibilidade se constrói de maneira relativamente fácil inclusão nas tabelas de produtividade dos movimentos específicos da nossa atuação extrajudicial recomendação contacta audiência pública reuniões inspeções vistorias audiências extrajudiciais eu trouxe também não vou mostrar por causa do tempo a nossa portaria nova portaria de 2015 agora de junho de 2015 do Procurador Geral da República 480 de 2015 que é resultado do nosso trabalho no SGT que pegou uma tabela de produtividade aliás uma tabela de produtividade que era totalmente vaga tinha despachos instaurações de inquérito civil e arquivamento na atuação extrajudicial o que tinha na tabela era isso então a gente colocou ali os nossos principais instrumentos quantos taxos fez quantas recomendações e é importante que se diga a nossa tabela era sucinta porque era baseada no CNP e aqui é interessante que eu diga que as servidoras da 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 Secretaria Judiciária do MPF tinham resistência em mudar a tabela porque a tabela estava ficando diferente da tabela do CNP foi difícil mas tudo bem nós conseguimos convencê-las os membros do subcomitê gestor de tabelas conseguiram convencer as servidoras da Secretaria Judiciária e não é porque nós estávamos querendo avançar na tabela do CNP que isso seria um problema então se agora a gente conseguir adaptar a tabela do CNP melhor lá nessas nossas tabelas de produtividade nós também colocamos visibilidade de atuações não procedimentais então nós temos um anexo só daquelas atuações que não são procedimentais a reunião que não está vinculada a um procedimento a representação institucional num evento de interesse institucional e por aí vai e o terceiro item que é o item que a gente está construindo na SGT foi colocado na nossa última ata e vai ser encaminhado para a cojudoria uma ideia simples muito simples e que eu acho que merece ser destacada para vocês porque ela tem condições de produzir um efeito fantástico a favor da atuação resolutiva de maneira muito simples naqueles relatórios anuais que todos entregamos para a cojudoria criar um item obrigatório para que o colega indique quais foram os cinco resultados mais relevantes que ele produziu nos últimos 12 meses ele vai ter que colocar é simples é tão simples no MPF já está lá no relatório da cojudoria que ele diga assim é um espaço aberto para ele dizer quais são os resultados a gente tem que inverter essa lógica não é mais aberto o colega tem que dizer quais são as cinco atuações que ele acha que ele produziu melhores resultados isso é o que eu referi antes da cultura do resultado é forçar todos os membros naquele ano onde vão entregar os seus relatórios para a cojudoria pensarem o que eu produzi no último ano de resultado mesmo todos aí vale tudo porque o colega que é mais demandista mas é um demandista com qualidade tem resultado judicial legal também tem vamos convir que a gente não pode ser dono da verdade ali resultados resultados que se consiga isso é simples é muito simples isso pode constar numa resolução numa condição do CNMP e não vai dar maior dificuldade de implementação é só que eu eu diria botar mais uma perguntinha é fazer obrigatório e aí vem a segunda estratégia divulgar esses cinco resultados ao menos para o público interno que daí tem uma valorização e o próprio controle dos demais colegas e futuramente penso eu que também deveríamos divulgar isso para o público externo só o fato de levar a botar cinco resultados e saber que aquilo vai ser divulgado vai fazer tanto colega trabalhar atrás de resultado isso é mudar a mentalidade institucional avançando agora passei dois minutos do meu tempo mas eu vou conseguir não passar muito nós nos debruçamos muito sobre isso e vou dizer para vocês que eu não imaginei que seria tão difícil eu no SGT no subcontextor de tabelas eu era um defensor que nós criássemos um indicador de resolutividade e o nosso planejamento estratégico nós tínhamos lá um indicador de resolutividade e o conselho nosso comitê de gestão estratégica que é o órgão máximo do planejamento da instituição quis tirar e aí eu fiquei assustado pô mas nós vamos perder o índice verificador de resolutividade daí o doutor Janot me incumbiu expressamente não fica tranquilo apresenta uma outra proposta aqui que a gente vai vai deliberar mais adiante então eu me debrucei e aí nós discutimos bastante no SGT um indicador de resolutividade indicador lembremos é um percentual o indicador ele se manifesta num percentual ele é tantos por cento resolutivo então pelo menos na lógica que eu conheço indicadores esse é o raciocínio básico primeira dificuldade o que é resolutividade e eu já digo a gente só conseguiu responder no CIVIL no criminal a gente não conseguiu no CIVIL a gente construiu o seguinte entendimento recomendação atendida taque firmado aí não foi entendimento do nosso teste de SGT o nosso comitê de gestão estratégica disse que é taque firmado e aí nós que somos obedientes seguimos eu achava que devia ser o taque cumprido composição civil de danos aí o colega ambiental sustentou que a composição civil de danos na área ambiental ainda que homologada judicialmente é uma grande estratégia extrajudicial e correção da irregularidade durante a investigação então nós identificamos esses três pontos como atuação resolutiva aqui a grande sacada quem é que diz se é resolutivo ou não o colega no arquivamento faz uma autodeclaração ele diz estou arquivando e a minha atuação foi resolutiva e o órgão superior quando revisar aquele arquivamento chegar à conclusão que não foi resolutiva ele desfaz a classificação então o colega insere dizendo que é resolutiva e o órgão superior quando revisa o arquivamento pode desfazer e a fórmula nós quebramos muita cabeça nessa fórmula eu posso debater bastante à tarde não vou poder agora porque vai tomar muito tempo mas essa fórmula ela é propositalmente pensada para estimular condutas positivas eu não vou descrevê-las todas agora descrevo à tarde quando a gente tiver um tempinho em algum grupo de trabalho mas o numerador é ali é arquivamento com resolutividade de procedimento preparatório e de inquérito civil no numerador e no denominador arquivamento com resolutividade no mesmo caso somado com arquivamento sem resolutividade só de inquérito civil então se o colega arquivou sem resolutividade mas ainda no curso do PP isso não conta negativamente para ele então o colega nos 180 dias constatou que não tinha legalidade isso não vai contar negativamente porque não vai entrar no denominador mas é meio complicado eu não vou poder explicar agora e mais declines então quanto mais resolutividade tiver no numerador melhor porque vai ser mais resolutivo segundo passo o mais fácil é a ideia da visibilidade e a questão a gente está agora no segundo passo a tela anterior já foi de definição dos critérios e eu vou seguir com algumas sugestões eleição e acompanhamento de alguns indicadores sociais relevantes para cuja melhor o MP pode contribuir aí a instituição vai ter que escolher quais são os indicadores sociais mas no caso do Mato Grosso do Sul indicador de saneamento básico para quem atua na área da educação evasão escolar índices criminais número de homicídios furto eu dei exemplo aqui do roubo de correio para quem atua em área indígena às vezes tem muito homicídio de indígena alcoolizado então diminuiu o número desses casos e ali está o livro do professor Antônio Augusto que eu recomendo enfaticamente porque é um grande pensador no Ministério Público que seguiu o pensador no Ministério Público e escreveu um livro sobre um assunto que nos interessa outra sugestão eleição de resultados relevantes quantificáveis registração de danos é um caso recuperação de produto de crime é outro caso então a gente pode escolher alguns resultados que são interessantes para a instituição e podem ser quantificados valorização de projetos alinhados ao planejamento estratégico aí especialistas do planejamento estratégico podem falar melhor do que eu temos aqui o doutor Rodrigo Schiller que vai conversar conosco à tarde e agora eu vou me encaminhando para o final terceiro passo as decisões estratégicas de valorização da atuação resolutiva então é fundamental que se termem essas decisões estratégicas e a resolução do CNMP pode ser um grande induzidor indutor desculpe indutor dessas decisões estratégicas a primeira que eu sei que já está sendo bastante discutida é a valorização da atuação resolutiva nas promoções e emoções para o merecimento não vou nem mencionar isso porque isso vai ser aprofundado depois criação de prêmios institucionais doutor Edilson falou que tinha já alguns prêmios eu acho que a gente pode pensar em prêmios para cada ministério público acho que a gente podia difundir mais a lógica do prêmio cada ministério público pensar no seu membro mais resolutivo daquele ano e aí por um critério que ora é escolhido pelo órgão superior que faz as promoções até para o órgão superior se debruçar sobre os resultados do membro ora é escolhido pelos demais colegas pelos pares acho que a gente pode pensar muito em prêmios em prêmios em cada instituição o item 10 ele é ele é bastante longo eu deixo para os debates à tarde eu só noticio a dispensa ou desestímulo ou a menos menos estímulo lembrando a ideia dos sinais para as ações opa acho que eu escrevi mal ali dispensa ou desestímulo ou ao menos menos estímulo do que para as ah tá então assim dar mais estímulo para as ações de relevância social em detrimento daquelas que tem menos relevância ou então dedicação exclusiva permitir que alguns colegas atuem exclusivamente numa área que parece que já está sendo feito em alguns casos lá no desastre de Mariana aqui me parece fundamental pensar em controle de resultados se o colega vai começar a trabalhar menos ele realmente aí mesmo é que vai ter que aprestar resultado quem tiver dispensa para atuar por exemplo faz um projeto com órgão superior e se compromete a atuar qualificadamente numa área de telecomunicações em troca disso recebe menos ou pode não se manifestar em atuação individual essa pode ser uma decisão institucional estratégica a instituição deixa aquele colega não se manifestar no mérito em inúmeras ações individuais para permitir que ele priorize uma atuação estratégica importante lembro aqui do colega lá de 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 Porto Alegre que diante de um caso importantíssimo que eu não vou aprofundar aqui porque perderia muito tempo mas o sistema de atendimento da Anatel é um desastre quem alimenta o sistema de atendimento da Anatel é a própria prestadora a prestadora diz que resolveu o problema mesmo que não tenha resolvido e o sistema da Anatel dá baixa para esse sistema eu disse pô Estevão nós temos que priorizar isso aqui e o que eu faço com aqueles dezenas de processos individuais que eu recebo a cada semana então alguns colegas o que eles precisam às vezes não é nem de reconhecimento o que eles precisam é que se dispense eles de atuarem porque não é tão relevante para atuarem no que é mais relevante e aqui eu dou um exemplo de norma se tem colegas do MPDFT e puder nos relatar eu gostaria de saber o que que como é que avançou essa possibilidade do MPDFT que foi criada lá pela resolução 1 de 2006 pela primeira Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT que era a que cuidava do patrimônio público que expressamente previu a possibilidade de arquivamento por falta de relevância e interesse social eu acho isso extremamente inovador extremamente e eu gostaria de saber quais foram os resultados disso eu tenho algumas reflexões para falar para vocês então é isso vamos construir juntos o MP cada vez mais resultivo e extremamente legítimo e socialmente muito obrigado parabenizar o colega Alex que sem dúvida trouxe reflexões importantíssimas parabenizar toda a mesa né em razão do adiantar da hora nós vamos abrir só três inscrições eu peço aos colegas que se identifiquem tentem obviamente fazer as perguntas o mais objetivamente possível e daqui a pouquinho eu dou algumas orientações sobre o nosso retorno a partir das 14 horas e sobre algumas dicas aqui do almoço que já nos foram solicitadas boa tarde quero ver também a todos boa tarde Pedro Serafim eu sou procurador regional de trabalho em Pernambuco atualmente sou coordenador do fórum nacional de combate aos impactos dos agrotóxicos e eu vou pontuar apenas eu estou contentíssimo parabenizo a comissão o conselho pela iniciativa exatamente no início daquilo que se propõe fazer né eu estou contentíssimo porque eu vejo o Ministério Público assim há muito tempo e a gente sofre até um pouco né então eu quero apenas no aspecto concreto pontuar e fazer uma pergunta concreto porque em 2013 nós apresentamos um projeto na comissão o projeto foi aprovado ele diz respeito ao combate aos indiscriminados agrotóxicos certo projeto de articulação de criação de rede mas o diferencial dele é que propõe exatamente a articulação intestinal ou interna dos ramos do Ministério Público para enfrentamento de um tema que tem atribuição para todos os ramos a questão dos agrotóxicos que envolvem a saúde saúde trabalhador meio ambiente de trabalho recursos hídricos enfim a questão do contrabando enfim e a partir de 2003 aprovado o projeto e lançado nacionalmente em Salvador ano passado nós tínhamos antes sete fóruns e já temos praticamente 18 fóruns e estados que um dos objetivos é criar os fóruns nos estados mas o ponto maior o neuvrágio que eu vou dizer assim o calcanhar de Aquiles está sendo a dificuldade da execução desse projeto e ampliar mais rápido até está sendo a de articular os ramos nos estados para funcionarem então eu creio que as palestras aí todas as palavras aí elas vêm exatamente eu acho que eu fui contemplado também na última quando disse essa questão interna dessa articulação para que para a sociedade funcionemos o Ministério Público internamente nós temos um outro mas em temas específicos como este como a questão da água também nós temos aí os ramos atuando e articuladamente então essa é uma dificuldade do projeto tem situações realmente de avanço Rio Grande do Sul por exemplo lá inclusive o Ministério os três ramos funciona o Ministério Público Federal é coordenador do fórum junto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual está funcionando em casos exemplificativos bem animadores mas ainda é um grande problema exatamente fazer essa articulação como poderíamos então agilizar em temas assim complexos eu sei que esses são os emblemáticos agrotóxico é só um tema uma questão como poderíamos promover iniciar ou desenvolver a partir do Conselho é um um ânimo uma criação uma aceleração dessa articulação interna dos ramos para que articulados funcionemos articuladamente com a sociedade porque se não tiver articulado dentro fora vai ser mais difícil vamos fazer mais duas e aí a gente faz uma resposta coletiva Sandoval sou procurador de trabalho da oitava região Belém Pará e estou agora como coordenador nacional de promoção da igualdade e a eliminação da discriminação nas relações laborais eu sou totalmente adepto inclusive estudo esse fenômeno e portanto não vou fazer considerações vou fazer perguntas que eu compreendo mais estrutural o Pedro Serafim acabou exaurindo parcialmente mas cabe aqui eu fazer algumas sugestões no sentido CNMP porque o CNMP creio eu seria o grande indutor para resolver problemas de reuniões lá na porque essa cultura de que o órgão supervisor ele desconfia que nós não trabalhamos o primeiro lá também na base também se desconfia disso nas reuniões que se tem o que se discute mais é quantos papéis tem no teu nome autuado quantos processos estão no teu no meu para a gente ver se equaliza a quantidade de processos ou procedimentos inquéritos civil distribuídos então minha pergunta mais básica seria no sentido mais estrutural organizacional do Ministério Público tendo o CNMP como fomentador porque o CNMP congregando todos ambos o Ministério Público dá uma luz melhor seria o seguinte se o CNMP tem alguma discussão sobre o curso de formação para os corregedores no sentido de discussão da autocomposição porque às vezes os procuradores trabalham em ato de heroísmo e quando chega lá é corrigido porque você arquivou quantos procedimentos arquivou quando não arquivou e o olhar do corrigedor nesse sentido traz uma percepção até fazendo uma proposição metafórica poderia até inverter botar os subs para atuar e botar os procuradores para supervisionar é obviamente uma pura brincadeira nesse sentido a outra percepção é a seguinte que nós não temos cultura nem estrutura do diálogo interno vamos olhar primeiro para dentro o que o Pedro Serafim falou foi o seguinte nós temos dificuldade por exemplo às vezes de conversar entre coordenadorias dentro do MPT eu tenho uma discussão tem colegas aqui do estado do Pará que atuam em diálogo comigo entre MPE e MPT nós não temos estrutura para isso quer dizer uma coisa bem concreta bem simples nós temos uma secretaria nós não temos um ambiente eu estou tentando lá no Ministério Pelo Trabalho da Oitava Região criar um gabinete para os colegas do MPF que vem congregar isso com o MPF ter uma base estrutural dentro dos ramos em que eles possam conversar ou possam ter alguma secretaria ou alguma espécie de alguma coisa que viabilize e como último a questão da discussão da efetividade ou do resultado que pode promover a minha sugestão como pergunta seria por que não isso logo no procedimento vamos trabalhar esses indicadores e esse procedimento tem que sair com esforço mental do procurador da secretaria ou do servidor que atuar em conjunto todos em conjunto para que esses indicadores venham porque depois que a atuação é feita o procurador está pressionado com o resultado e vai ter pouca mobilidade para correr atrás daqueles dados que talvez ele nunca mais possa levantar ou se preocupar então são essas as três perguntas básicas de ordem estrutural e organizacional porque conceitualmente eu não tenho nenhuma discussão a ser feita não concordo com todos bom dia a todos eu sou o Rodrigo Schoeller que falou bastante o que acontece pessoal o seguinte na verdade sim a gente foi convidado para construir também o planejamento estratégico muito disso está previsto aqui esse é o planejamento estratégico vocês tem agora o mapa nacional e o mapa estratégico e o mapa estratégico nosso é um dos mais avançados do mundo foi feito foi isso no mundo inteiro uma das coisas é que está lá consta parcerias e redes de cooperação com o futuro privado e sociedade civil organizada numa época que pouca gente falava nós fomos criticados o CNJ porque claro a gente acompanhou junto o CNJ na verdade fez junto eles falaram em paz e nós fomos mais objetivos nessa objetividade se constou inclusive nesse plano estratégico aqui iniciativas institucionais atuação institucional extrajudicial e atuação institucional judicial quer dizer já tinha essa previsão como fazer sempre falamos da questão que não adianta também ter um planejamento muito legal só que se a corredoria manda para o outro então essa é uma das coisas fundamentais mas eu vejo um momento de crise de mudança eu até comentava com ela que a gente muda quando tiver necessidades meios e na verdade também incentivos para fazer eu acho que esse é o momento de incentivo eu estou invertendo até o que eu estava dizendo uma das sugestões diretas que eu já faço vocês chegaram a ver tem duas coisas sim tem que ter uma resolução para que seja incentivado a questão da atuação mas também os relatórios da corredoria esse é o relatório da corredoria agora eu desmarco mas o relatório nosso da corredoria tem 2675 itens e tem um item ali que fala agora desmarcou que fala o seguinte aqui cheguei de novo que fala sobre projetos quer dizer que a criatura faz ali um baita de um projeto estratégico um monte de coisa e não é olha tem vários projetos até eu queria ver que eu dei Bianca porque esse aqui é maravilhoso lá do Rio de Janeiro então ou seja um baita de um ah tá ali tá ali eu estava te ligando porque eu queria saber como é que estava esse andamento isso aqui é maravilhoso então tem um monte de trabalho tem lá no Rio Grande do Sul esses que fazem isso aqui não vale pra nada a corredoria não valia aí fica lá não vale nada e isso aqui não é só uma açãozinha de redezinha de redezinha que eu digo assim no sentido de uma reuniãozinha que é alinhado com o planejamento estratégico então de antemão já digo tem resolução tem que abrir o espaço aqui tem a corredoria eu o forte lá no o apoio do Abruz me chamou pra ajudar a fazer isso então acho que foi legal até porque foi um pouco isso que a gente está fazendo lá mas a história de se colocar aqui de estratificar isso e anexar daí quando o cara vai avaliar o cara chega tá mas o cara tem um problema estratégico que é alinhado a instituição então vai poder qualificar melhor ah mas é difícil qualitativo bom qualitativo só tu botar as bolinhas do estratégia de Pfizer tu vai ver se o cara tá na linha ou não tá certinho primeiro isso segundo essa ação dele ela é linkada ao que? ao planejamento estratégico é só que esse projeto seja aprovado e nós podemos fazer duas formas primeiro uma forma de seguir uma forma mais geral quem faz palestra isso é super legal dá pra botar ali tranquilo e o segundo dentro do projeto se tu fizer o projeto melhor ainda tá fazendo não apenas uma coisa dispersa mas também uma coisa delineada funcionalmente sejam os mapas de estratégia nacional bom eu quero dizer o seguinte outra coisa eu já vou terminar mas assim ah eu tenho que me lembrar de uma coisa eu deixei pra vocês aqui ali na frente DVD quem quiser tem todo o material não é meu material isso aqui antes não é nada não é eu só gravou na verdade é o comitê é um comitê formado esse comitê aqui já sabia disso na verdade eu tô com o material todo deles aqui o material do CNJ seja o mapa anterior do CNJ já falava isso e eu não sei se você já conhece o novo deles que fala mas o que acontece o CNJ já sabia disso na época era o Gilmar e aí o que acontece eles fizeram os comitês na hora da saúde pra justamente quando tiver uma questão dessa chama todo mundo e se trabalha pra criar fluxo esse aqui é um exemplo da cartilha mas aqui tem passo a passo que foi construído como fazer isso tudo reduz 80% agora no estado nós estamos fazendo um termo de cooperação que o tribunal tá puxando pra todas as áreas extrajudicial juiz proativo então eu tô bastante preocupado por outro lado eu tô bem o conselheiro quem me conhece sabe que sou bem direto mas tem essa visão e eu acho que o Ministério Público vou ser bem sincero a gente criou lá e não fui só eu era um grupo grande mas andou pouco em dois anos quem mais andou foi o senhor só lá no Rio de Janeiro e tá andando a questão é o que a gente quer e o que a gente vai produzir com a sociedade num ambiente de crise é o ponto a coisa é naquela outra época agora mudou a figura nós não tivermos alinhado um planejamento para resultados nesse sentido em redes efetivos não simplesmente no quanto a gente está aqui olha só tá disposto tá todo o material pra quem quiser obrigado bom eu devolvo a palavra à mesa para as considerações aí respeito dos questionamentos só queria frisar rapidamente um ponto marcante como conselheiro do CNP nós vivemos um momento muito harmônico aqui dentro do nosso conselho um momento propício para aprovarmos notas técnicas resoluções recomendações ou mesmo para adequarmos as normas já existentes então eu estou muito confiante de que a partir dessas reflexões feitas aqui no dia de hoje nós vamos produzir realmente essas sementes e tenho certeza pelo clima harmônico que aqui se desenvolve e pela relevância que o conselho dá a esse tipo de atuação que nós temos uma oportunidade aí ímpar para avançarmos no tema exemplo no que foi dito pelo colega do MPT em relação às resoluções e ao trato dessa matéria pelas corrigedorias visitando recentemente participando de uma reunião de corrigedores gerais foi dito por vários de que eles têm essa visão de que a avaliação está sendo feita de maneira limitada ainda do ponto de vista quantitativo e estão abertos a construção desses novos indicadores e a nossa própria resolução do CNP e é importante registrar que ela teve a sua relevância à época eu como um colega do MPF como regional 12 anos ou 13 anos depois da minha atuação no MPF pela primeira vez recebi uma correção ordinária fruto de uma resolução aprovada no CNP que obrigou os MPs todos a fazerem correções ordinárias no mínimo em dois anos então aquele foi um avanço a própria resolução ela abre o espaço para indicadores de qualidade e é essa construção que a gente espera que seja feita a partir de hoje então temos um clima sem dúvida nenhuma aberto propício para que a gente possa desenvolver essas ideias eu passo a palavra para a mesa para as reflexões em cima dos questionamentos feitos eu gostaria de me manifestar sobre as duas primeiras perguntas do Pedro e do Sandoval eu queria dizer que antes de membros do Ministério Público nós somos seres humanos na área da biologia somos chamados de animais humanos cada um de nós aqui é um ser humano e tem as suas deficiências humanas o colega Sandoval falou assim não temos um diálogo interno esse é um ponto fundamental eu ampliaria um pouco mais Sandoval não temos um diálogo interno conosco mesmo nós não sabemos negociar nós mesmos um dos pontos dos cursos de negociação é a negociação intrapessoal a pessoa aprender a negociar quando vem aquele ego fantástico e arrasador e a pessoa aprender a negociar consigo mesma e não deixar fazer com que ele prevaleça em relação ao que é o interesse da sociedade dou um exemplo só fizemos uma capacitação com membros procuradores do trabalho depois fizemos de novo a capacitação e duas colegas deram um exemplo nós estávamos numa reunião um super advogado extremamente qualificado dominou a reunião no nosso gabinete começou a ditar um TAC e daqui a pouco já estava ditando diretamente para o nosso servidor e nós ali nos sentindo ofendidas porque afinal de contas nós que somos as procuradoras do trabalho eu curtucava a minha colega embaixo da mesa só que o advogado estava ditando era absolutamente perfeito para atender a sociedade absolutamente perfeito cada cláusula era como nós nem tínhamos imaginado e nós ali nervosas e aí o que vocês fizeram? não fizemos nada eu graças a Deus graças a Deus vocês aleluia vocês não fizeram nada vocês conseguiram dominar fizeram uma negociação interna fantástica dominaram o ego de todos nós todos nós temos isso e a sociedade ganhou esse é um ponto fundamental não adianta nada minha gente a gente querer ir para a sociedade negociar se nós não sabemos negociar com nós mesmos fui coordenador do um dos grupos do GNCOC grupo nacional de combate às organizações criminosas lá foi onde eu descobri as negociações mais difíceis não é com o advogado é com o meu colega a negociação mais difícil é com o meu colega mas como é que pode isso por isso capacitação de eu enxergar o meu colega mas para enxergar o meu colega eu tenho que escutar o meu colega eu não escuto não, não, não eu entendo eu, não, não eu entendo todo mundo entende escuta o teu colega na Bahia colegas não deixavam os promotores regionais trabalhar não, não na minha comarca ninguém entra sabe o que é isso doutor? o colega não deixava o promotor regional trabalhar não, aqui ninguém aqui é meu mas como o seu? o que é isso? esse é um ponto se nós queremos negociar com a sociedade nós temos que aprender a negociar conosco primeiro esse é o primeiro passo outra coisa ética minha gente tem falta de ética não precisa tem falta de ética também descobri num curso que nós demos há pouco tempo há colegas que chegam numa comarca e porque vão passar só 10 meses um ano vem aquele mundo de processo judicializam tudo para que o próximo trouxa que vier atrás pegue o abacaxi isso o colega que pegou o abacaxi me disse aí chegou lá com a marquinha pequena 50 ações de vice-pública mas como é que pode isso aqui mandei chamar 50 ações o colega fez 50 acordos Alexandre então por isso quando eu falo eu e a Márcia e nós todos falamos de ética eu bato no meu próprio peito aqui temos que trabalhar com ética temos que trabalhar a ética no Ministério Público também isso não é uma conduta ética e por último rapidamente como disse muito bem o Augusto o judiciário quer chamar tudo para si mas também não podemos cair nessa armadilha de também chamarmos tudo para nós isso é um alerta porque isso aqui é um problema social não é um problema do Ministério Público e nem é um problema do Poder Judiciário é um problema social doutor Flávio Caetano disse que agora nós estamos promovendo trabalho com o MEC e vamos promover cadeira de negociação de mediação nas faculdades aí uma professora que estava no país doutor acho muito bonito isso que o senhor está dizendo mas vocês do direito vocês sempre querem achar que vocês vão resolver os problemas do mundo isso não é um problema de você resolver só na faculdade de direito aliás no Brasil nós temos 1240 faculdades de direito enquanto no mundo inteiro tem 1100 1240 no Brasil em 2010 e no mundo 1100 que loucura é essa então isso é um problema social que tem que começar na educação de base e aí o Ministério Público tem que estar inserido junto ao MEC aliás um trabalho que o Gregório Assagra vinha fazendo antes de ir para os Estados Unidos um trabalho que o Conselho Nacional do Ministério Público tem que fazer e parece junto ao MEC de nós introduzirmos essa reflexão na educação de base porque isso não é um problema do Ministério Público é um problema social muito obrigado desculpa estamos a está com fome na hora do almoço bastante breve prometo que fará em máximo bem rapidamente colegas do MPT meu amigo Sandoval realmente pensamos muito parecido respondo duas falas de vocês acho que elas tem alguma coincidência mas com relação a colega Pedro Serafim a falta de apoio da rede para as redes eu também ensino não ter estimulado as redes interdicionais acho que é importante que a gente pense nisso eu só pondero dois aspectos primeiro o aspecto propositivo pelo menos a nossa tabela do MPF de produtividade já quantifica esse trabalho então uma rede como essa se o colega tiver um inquérito civil para acompanhar melhor aí vai ficar mais fácil ainda de quantificar mesmo que ele não tenha essas reuniões preparatórias aparecem como reunião não procedimental então a visibilidade do trabalho está garantida mas o outro aspecto é um pouco mais delicado você menciona assim a necessidade de integração quando tem várias atribuições envolvidas e o Sandoval também menciona como trabalhar com o colega do lado e tal aqui tem um aspecto complexo que é a eleição de prioridade dentro de cada ramo a prioridade do MPT pode não ser a prioridade do MPF e pode não ser a prioridade do MP estadual eu vejo duas possibilidades para isso primeiro acho muito interessante que pudéssemos pensar em uma grande prioridade nacional então trabalhar aí sim numa perspectiva de cúpula das instituições então reúne o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça com o Conselho de Procuradores-Gerais do MPU e debate lá uma eu acho que dá para pensar isso fora dessa perspectiva infelizmente ou felizmente assim a da independência funcional vai depender mesmo das relações interpessoais acho que aí entra um pouco porque vai se dispor sobre a prioridade do outro mas me parece que se a gente pelo menos tem a postura de aproximação e aí eu concordo com o Paulo Valério na perspectiva de estimular o diálogo eu lembro bem quando eu assumi em São Paulo havia um conflito lá os colegas do MPF do MP estadual tinham se se desentendido pouco antes de eu chegar na área do consumidor que era que eu atuava fiz questão de chegar lá na promotoria do consumidor em São Paulo bater na porta de ligar ligar antes dizendo que eu queria me reunir e tal chegar lá e me apresentar olha sou o Procurador da Pública que tem atribuição do consumidor queria vir aqui traçar estratégias com vocês porque eu acho que rede e realmente me pertenciou por não ter falado nisso acho que é uma das questões a pensar numa política de estímulo autocomposição o prestígio às redes a rede ela é muito facilitada quando tem um contato olho no olho eu acho que um dos grandes problemas é que nós também nessa questão atuamos muito burocraticamente a gente manda um ofício para o colega para que ele atue lá se realmente aquilo é importante para a gente então é uma prioridade muito importante do MPT é uma prioridade muito importante sua acho que é fundamental ir olhar no olho se apresentar ligar lá para o colega e tal porque aí entra os aspectos pessoais da negociação a negociação no olho no olho ela evolui muito melhor com relação com relação as legações do Sanoval com relação a dificuldade de negociar negociar internamente com os outros colegas eu aproveito para dizer uma coisa bastante importante que eu me esqueci a fala eu acho que é ficou tangenciado ali mas não aprofundei me parece que dentre essas compatibilizações de unidade e de visibilidade aquele colega que quiser construir uma atuação resolutiva sozinho vai ter muita dificuldade de fazer isso eu acho que é fundamental que se trabalhe a lógica de que o colega ou sozinho ele se alinha a uma política institucional do CNMP e aí se valha de uma política institucional traçada ali para fazer valer a sua posição pelo exemplo então o colega começa a divulgar os seus resultados isso começa a aparecer e tal ele começa a batalhar por alguma efetividade e vai dando resultado ou e aqui vem a novidade que eu quero acrescentar é muito importante que os colegas os órgãos de execução se articulem com os órgãos superiores de revisão talvez influenciado pelo exemplo do MPDFT eu acho que e talvez também por ser atualmente membro de um órgão superior eu estou apostando muito na ideia de parcerias entre o órgão de execução e o órgão superior pactuação com resultado determinado membro vinculado a determinada área de atuação ele liga para o seu órgão superior e diz o seguinte olha estou aqui com esse caso esse caso é relevantíssimo eu gostaria de dar prioridade para isso mas eu preciso com o apoio de vocês para que eu tenha por exemplo a possibilidade de arquivar por falta de prioridade ou por falta de relevância social e tal vocês me dão esse apoio daí o órgão superior olha para ele e diz ah então se você vai fazer isso vamos pactuar direitinho você vai vai ter um tempo para prestar resultado você vai fazer trabalho e tal porque eu acho que sozinho não se consegue quebrar essa lógica ou se ampara em normas do CNP ou se ampara no órgão superior ou constrói negociação com os colegas eu acho que o colega tentar ser o baluarte ali da solução individual porque ele tem razão e não não se viabiliza bem e com relação a fala dos projetos estratégicos eu mencionei ali como uma uma das hipóteses de solução institucional acho que é fundamental mesmo valorizar os projetos alinhados ao planejamento estratégico e nesse sentido o MPF está se avançando bastante é evidente que no nosso planejamento a instituição quer que o colega banque um projeto estratégico então se ele se ele assumir um projeto estratégico ele vai ter servidores que vão poder trabalhar vinculados a ele mesmo que não estejam na sua no seu gabinete com alguma remuneração específica só que aí ele vai ter que dar resultado acho que a grande sacada é essa a gente tem que fazer pactuações que recebam priorização e entregue resultado e se articulando com alguém articulando ou com os colegas ou com o órgão superior ou com normas da conjuntoria bom colegas eu vou pedir licença a todos para encerrar a parte da manhã nós temos três opções de almoço tem um almoço aqui mesmo no CNP na cantina nós temos aqui vizinho no Instituto Rio Branco e tem uma van que está aí fora para os colegas que quiserem se deslocar para algum ponto aqui breve por exemplo ali no PIR vizinho ao PIR tem dois ou três locais que se pode almoçar só registro que realmente nós vamos ter que reiniciar as atividades às 14 horas em ponto e peço portanto aos colegas que tentem cumprir o horário apesar do nosso atraso eu dou por encerrado portanto a parte da manhã e agradeço a todos a parte da manhã